Você que tá agora me assistindo aqui, ó, para tudo. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Tá cansado de andar duro? Tá cansado de não ter dinheiro? Tá cansado de ganhar esporro de patrão, esporro de chefe? Bater cartão, acordar cedo e ficar 12 horas na rua? Tá cansado? Eu tenho a solução agora pra vocês aqui, ó. Com apenas uma hora de trabalho, eu vou fazer com que você ganhe mais de 2 mil reais e investindo somente 35 reais. É isso mesmo. Pode acreditar. Assiste o vídeo até o final. Peço pra vocês. Assiste até o final e no final vocês deixam os comentários. Se vocês curtirem, vocês dão like, vocês se inscrevem e compartilha com o amigo de vocês, tá? Porque eu tenho a solução. Tá dando muito certo pra mim e eu quero que dê certo pra você, tá? Claro, que essa é uma hora, uma hora e meia de trabalho. Tem que ter disposição, tem que ter foco. Traçar o objetivo, seguir a linha reta, tá? Que vai dar certo. E vocês vão botar no comentário, caraca, tuba, realmente você tinha razão, tá? Ó, vou te mostrar, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Com esse envelope aqui, ó. Esse envelope que eu comprei na Shopee, tá? Aqui tem 10 peças de fone zíper. Com essas 10 peças aqui, galera, você vai conseguir fazer, vender elas por 15. Ah, tuba, mas quanto que tu comprou? Cada fone de ouvido eu comprei a R$3,40. Entendeu? Gastei R$34. E eu consegui vender 10, 20, 30, 40. Eu já vendi 100 fones desses, tá, rapaziada? Em um único dia eu vendia 10, vendia 15. Como eu trabalho de segunda a sexta, entendeu? Eu faço isso no sábado. Por quê? Eu quero continuar no meu trabalho e quero ganhar uma renda extra. Agora, se você tá cansado de ganhar as fotos do seu chefe, você não tem emprego, aí vai a critério de vocês, tá? Mas, tuba, como que você consegue fazer isso, tá? Eu vou pegar a calculadora aqui, rapaziada, e vou tá colocando a calculadora aqui. Vamos lá. Você vendeu 10 fones desses daqui a R$15. Você vai faturar R$150. R$150 menos R$34 que você investiu, vai ter um lucro líquido por dia de R$116. Você vai trabalhar de segunda a sexta. Sábado e domingo vai ser lazer. Pra você curtir com a família, tá, rapaziada? Curtir com os amigos, tá? Você vai tá baludo, vai tá com muito dinheiro no bolso. Presta atenção nisso aqui, pega a visão, porque o que eu tô falando é sério, tá? É ter foco, tá? Então, você coloca 22 dias de trabalho no mês vezes R$116, vai dar R$2.552 líquido. Ah, tuba, como que faz isso, ó? Eu fiz esse cálculo, você vendendo somente 10 peças, tá? Se você vender mais de 10 peças, o seu lucro vai aumentar, beleza? Mas vamos seguir a linha em cima de 10 peças pra ter um número redondo. Ó, R$2.552, tá? R$2.552, beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tá abrindo esse envelope aqui e eu vou tá mostrando pra vocês o fone de ouvido. Deixa eu pegar aqui uma faca na moral aqui, tá, rapaziada? Pra abrir aqui, vocês aqui, beleza? É plástico que não acaba mais, rapaziada. É plástico que não acaba mais aqui. Tá maneiro. Deixa eu jogar pra cá. Beleza, ó. Aqui tá, ó. Ó, um fone. Beleza, bota aqui, ó. Um fone. Ó, dois fonezinhos, tá? Beleza? Eu ainda tô ajeitando aqui o cenário aqui, tá, rapaziada? Ó, mais outro. Três fones. Aí tem mais dois aqui, ó. Cinco. Ó, rapaz, não vai caber mais aqui na mesa, hein, galera? Não vai caber mais aqui na mesa, ó. Beleza. Aqui tem, ó, mais dois. Tá? Sete fones. É, é, é. Olha isso, ó. Nove fones, ó. Mais dois. Tá? Nove fones. E aqui tem, ó. Mais um fonezinho aqui, tá, rapaziada? E aqui dentro tem manualzinho aqui, ó. Uma notinha que eles mandam, tá? Vou colocar aqui pro lado aqui. Beleza. Vou pegar um fone aqui pra tá mostrando pra vocês como que realmente funciona. Um único fonezinho aqui que eu vou tá mostrando pra vocês. Beleza. Um ponto negativo que eu achei aqui desse vendedor. Eu vou tá explicando pra vocês aí já já, tá, rapaziada? Já já. Bota os fones pra cá. Bota aqui o fone. Beleza. Isso aí, ó, galera. Isso aí, ó. Cadê? Vou botar pra cá. Vou abrir esse fone aqui, ó, galera. Vou tá mostrando pra vocês aqui. Vou abrir o fone, tá, rapaziada? Claro que vocês têm que testar, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. O fonezinho aqui, ó. Estou de bola. Joga pra cá. Dá com a caixinha, tá? Com a caixinha. Você arruma direitinho. Beleza. Aqui, ó. O fonezinho, ó. Ficou. Ó. Vamos abrir aqui esse fonezinho aqui. Caraca. Fonezinho rosa. Cara, é muito fácil vender fone de ouvido pra mulher, cara. Muito fácil mesmo. Apesar que tem homem que curte, tá, galera? Tem homem que curte cor rosa. Eu sou um, cara, que me amarro, galera. Me amarro, ó. Ó. É grande, galera. É grande, ó. Ó o acabamento dele, ó. Ó. Vou botar aqui assim, ó. Aqui tem um fecheclézinho, ó. Tem um fecheclézinho, ó. Ó. Abre bastante aqui, ó. Show de bola. Caraca, olha isso. Olha aqui o tamanho do fone. É grande, cara. É grande, tá? Fonezinho top de linha. Top de linha. Aí, qual é o segredo aqui, galera? Você vai fazer o seguinte. Ah, tuba. Mas na minha região, será que dá pra vender por 15? Você vai fazer a pesquisa. Vocês vão entrar no Facebook lá. Entendeu? Vão pesquisar. Fone de ouvido zip. Aqui na minha região, a galera vende por 15 reais, tá? Você vai na OLX também, pesquisa. Todo mundo aqui onde eu moro, aqui perto, vende por 15 reais. Beleza? Ah, tuba. Mas me explica como eu consigo fazer esse dinheiro todo. É o seguinte. Vai pegar esses fonezinhos. Você vai pegar uma camisa polo ou uma camisa bem apresentável. Uma calça jeans, tá? E você vai num ponto de ônibus bem movimentado. Nesse ponto de ônibus bem movimentado, você vai oferecer. Você vai abordar as pessoas. Qual oferece o seu fone de ouvido? Entendeu? Você fala dele. Apenas 15 reais, tá? Eu tenho esse fone de ouvido aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar na sua viagem pro trabalho. Ou na sua viagem pro passeio, tá? E eu tenho certeza que em uma hora você consegue vender 10. Cara, eu tô falando experiência própria. Eu estou falando por experiência própria. Eu tô vendendo muito, cara. Eu tô vendendo muito eu vendendo no meu trabalho. Eu vendo na relógio aqui perto de casa. Eu vendo pros colegas. Eu vendo pra família. Eu vou no ponto de ônibus e vendo pro pessoal no ponto de ônibus. Cara, eu já vendi 100. Tudo pra vocês. Eu já vendi 100 fones desses aí. Aí vocês fazem as contas, cara. Olha quanto eu já fatuei. Vendendo todos eles a 15 reais. Claro que se você botar um preço mais baixo, você tem um lucro. Beleza? Porque ele custa 3,40. Eu vou estar deixando o link aí do vendedor, tá? Se vocês quiserem comprar com esse vendedor. Um ponto negativo é que você não pode escolher a cor, tá? E a cor principal no fone de ouvido é a preta, tá? Então, vocês podem ou pegar nesse vendedor ou vocês procuram outro vendedor, outro modelo de fone de ouvido que procura comprar cor preta e cor branca. Ela sai muito mais pela experiência que eu tive com as pessoas. Pô, só tem essa cor rosa, só tem essa cor lilás, só tem essa cor azul. Poxa, eu queria preto, eu queria branco. Tem branco e tem preto aqui. Mas a galera pede muito mais esses dois, tá, galera? Então, vamos lá, ó. Eu fiz... Pera aí, deixa eu voltar aqui, ó. Ó, eu fiz 150. Eu vendi 100, certo? Vendi 100 a 15 reais. Vezes 15. Fiz 1.500 reais, tá, galera? Vamos lá, 1.500 reais. Aí, eu gastei 340 reais, certo, ó? Comprando, porque você tem que repor, né? Ó, 1.500 é menos 340 reais. 1.160 reais. Vou falar pra vocês. Três semanas. Três semanas. Eu saí pra vender sábado, eu saí pra vender no outro sábado e saí pra vender no outro sábado. Três finais de semana eu saí pra vender porque eu trabalho durante a semana. Eu tô tendo isso aqui como renda extra. Eu ainda não penso em sair do meu emprego. Eu tenho emprego muito bom. Tá, trabalho lá há muitos anos. Muitos anos mesmo, tá? Mas você que tá cansado do seu emprego, tá enjoado, entendeu? Você que não tem dinheiro, não tem emprego, é essa hora. É essa hora, entendeu? Eu fiz, galera. Olha isso, cara. 1.160 reais. Imagina você pegar 20 desses daqui. É 5.000 reais, galera. 5.000 reais. Eles têm vários locais, vários pontos de venda. Hoje, você foi pro ponto de ônibus perto da sua casa. Amanhã você vai pro ponto mais distante um pouco. Nunca fique no mesmo ponto. Vai variando, galera. Vai variando. Pega uns 10 a 15 pontos diferentes, tá? Vai gastar dinheiro da passagem. Cara, mas é uma horinha de trabalho. Ah, quer vender 20? Duas horinhas de trabalho. Quer vender 30? Três horinhas de trabalho. Cara, para pra pensar. Pra realizar sonho dos outros, você trabalha 12 horas. Fica 12 horas na rua pra realizar sonho de patrão. Pra realizar o seu sonho, galera. Cai pra dentro. Cai pra dentro. É isso que eu tô falando pra vocês, tá? Essa é a dica que eu dou pra vocês, tá? Dá pra ganhar dinheiro. Cara, já vendi 100. Em três semanas, eu vendi 100. Claro, vendi no meu trabalho. Vendi pros colegas aqui. Entendeu? Vendi na loja. Entendeu? Tem vários meios de vocês ganharem, tá, galera? Então, vocês compram. Tem fornecedores brasileiros. Barato, tá? E tem fornecedor da China lá. Que você vai na Shopee Internacional. Ou você vai na Aliexpress Internacional. Que vocês conseguem mais barato ainda, tá? Então, rapaziada. Deixa aí o que vocês acham aí. Deixa nos comentários. Eu falo pra vocês o quê? Antes de vocês saírem pra vender. Testa todos os fones, tá? Porque é um fone barato. Então, a durabilidade dele é muito frágil. Então, você testa antes de você levar. Claro que você tem uma margem de perda aí de 1 a cada 10. Entendeu? No máximo, 2 a cada 10. O resto é tudo filé. Então, rapaziada. Brota aquele like. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo com o amigo de vocês, tá? Eu espero que tenham gostado do vídeo aí. Valeu. Um abração. Tô partindo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.